E eu já te dei muitas almas E eu já te botei em casa, eu tô fluindo Já fiz os fotos E eu quero o meu dinheiro Eu não vou perder, me derrubou Ah tá A senhora acha que é fácil, né? Ficar aí dançando, rebalando A senhora é acostumada, não é? A gente, há quanto tempo a senhora faz isso, hein? Dez, né? 15 anos Já tem de 30 anos No começo, só pode ir pra cama Depois comecei a avaliar É ensinar Depois comecei a fazer parceria Saciedade És assim a vida de quem vive na prostituição Claro, pra senhora é fácil Faz de tudo O que a senhora não faz? É tão sem pudor Epa! Eita! Há muita coisa que eu não faço Por exemplo Compactuar com a nova prostituição infantil Basta que eu já fui vítima dela Ninguém se preocupou em me tirar de lá Tá Mas vamos parar de beleza Deixa isso pra lá Ou vai parar Queijo ou vai dançar Eu quero comer dinheiro Por favor, Dona Edith Vai pra mim? Não leva jeito pra isso Tô toda desengonçada Sem dançar, sem rebolar Sega, sega Veste sua roupa e vai fora Obrigada Por favor, Dona Edith Por favor, Dona Edith No dia de sua vida Estive de novo Ou sem saída E eu estarei aqui Onde andaram meus filhos Onde andaram meus filhos Eu era vagabunda da rua Da esquina Era mais pecado dar Do que Eu não podia abortar Eu não podia abortar Às vezes eu fico pensando Às vezes eu fico pensando Se são meus filhos Ou se são filhos da prostituição Fala baixo Vai acordar